Uma vez baixando Gostou pra perceber Mas foi pouco pra dizer Tudo que passou aqui Dentro desse coração Que achava já saber Das verdades de um amor De enganar até a dor De buscar até o fim O que é tudo para mim Pra mim Pra mim Foi o tempo certo de saber Que eu não posso mais viver Sem um pouco de ilusão Sem um toque de paixão Sem teu jeito de dizer Como eu gosto de você E eu só quero te querer Ir contigo até o fim Isso é tudo para mim Pra 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 mim Tchau, tchau